Depois de uma grande leva de títulos inspirados no primeiro filme da franquia Jurassic Park, a série amargou poucas e fracas produções. Agora, anos depois, a Telltale aproveita o embalo de sucessos como os Adventures de Sam & Max, Monkey Island e De Volta para o Futuro, para dar vida nova também ao fantasioso parque habitado por dinossauros. Contudo, diferente desses outros games, Jurassic Park é muito mais focado na ação, um caminho novo que até o Telltale explora nessa investida. Um dos trunfos das produções cinematográficas é o clima de tensão, que se forma por conta dos perigos enfrentados pelos protagonistas ao se depararem com dinossauros violentos, famintos e fora de controle. O jogo recria isso de forma competente, elaborando situações de mistério e perigo envolventes. Mesmo com os gráficos simplórios, a parte sonora, narrativa e ângulos de câmera trabalham bem, em conjunto, para deixar o jogador tenso, imaginando se um Velociraptor pode investir a qualquer momento, ou se aquele arbusto no caminho está se mexendo por causa do vento, ou porque um dilofossauro se esconde ali. O universo de ficção criado por Michael Christian nos livros e popularizado nas alunas por Steven Spielberg já foi bem explorado, tanto no mundo da palavra escrita, quanto nas obras cinematográficas. Ainda assim, Jurassic Park The Game encontra um bom gancho para a história, que de quebra ainda leva o jogador para o cenário mais popular da grife, o mítico Jurassic Park, um parque temático habitado por dinossauros revividos. Até o Tail não brinca em serviço, mas capricho especial foi despendido na parte sonora de Jurassic Park The Game. O jogo utiliza os mesmos efeitos de grunhidos e urros dos dinossauros criados para os filmes, e as músicas evocam com sutileza o tema original. Mesmo considerando o fato de Jurassic Park The Game ser vendido unicamente como game para download, e em episódios curtos, a qualidade gráfica é lamentável. Modelos de dinossauros até convencem, com boas animações e texturas, mas seres humanos e até os cenários pecam pela falta de detalhes ou por movimentos robóticos. Tais falhas até já aparecem em games anteriores da Telltale, como Monkey Island e De Volta para o Futuro, mas o prejuízo era menor, dado o estilo caricato de cada título. Já Jurassic Park busca uma apresentação mais realista, o que não casou bem com esse motor gráfico padrão da produtora. Jogar Jurassic Park The Game lembra vagamente boa parte de Heavy Rain, título exclusivo do Playstation 3. Você assiste sequências de ação, sendo obrigado a apertar botões em determinados momentos. Caso acerte, a aventura continua, mas se errar, seu personagem morre e você é obrigado a começar tudo de novo na cena. Ou então, você apenas perde pontos e continua a trama do mesmo jeito. A falta de consequências baseadas em suas escolhas, tal como no próprio Heavy Rain, empobrece a narrativa e quebra o bom clima de tensão e imersão que o jogo cria. Você é sempre obrigado a acertar sequências pré-determinadas, sem espaço para criatividade e improvisos. Tais trechos são intercalados por sequências simplórias de quebra-cabeça, em que, basicamente, basta clicar em todos os pontos de interesse no cenário para avançar. Simples e raso assim. Outro mal que assola produções da Telltale e volta para assombrar Jurassic Park. O game é curto demais. Em pouco mais de cinco horas, a trama está resolvida e não há muito incentivo para voltar às fases. No máximo, tentar errar menos os comandos e assim conseguir uma medalha de prata ou ouro. Diferente de outras produções da Telltale, Jurassic Park é mais um game de ação do que um adventure tradicional, ao estilo a ponte e clique. Os capítulos são curtos e alternam entre sequências de quick-time events, em que você deve apertar botões certos no ritmo correto, e trechos simplórios de quebra-cabeça e diálogos. Como eu era devido saber se havia dinossauros aqui? O visual datado incomoda, mas não tira o embrilho do enredo empolgante e a parte sonora extremamente fiel, com músicas e gruídos de dinossauros idênticos aos dos filmes.